Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje pessoal eu vou trazer pra vocês um vídeo diferente galera Eu vou trazer pra vocês um vídeo de gameplays, ok? Bom, mais cedo eu tinha postado o vídeo do Grito da Morte, né? Aí naquele vídeo eu comentei, né? Se vocês queriam gameplays, eu falei bem assim Quem quer gameplay, vai nos comentários e comenta gameplay e coloca o mundo lá E todo mundo comentou isso, tá? Até por enquanto eu não vi ninguém comentando dois, então eu considerei que vocês querem gameplays, tá? Até algumas pessoas pediram Então eu resolvi trazer gameplays do que? No jogo que eu tô muito viciado galera, o Jurassic World The Game, ok? Eu tô muito viciado no Jurassic World The Game, tá? Mas antes de começar galera, eu quero tirar uma dúvida com vocês Pera aí Antes de começar eu quero tirar uma dúvida com vocês Que é a seguinte, a minha conta no Jurassic World, aqui ó Eu sou visitante, tá? Eu não sou logado com o Facebook Aí como a galera tá vendo, com certeza é mais experto Eu quero tirar uma dúvida com vocês Se eu logar minha conta pro Facebook Tipo, a conta que eu logar pro Facebook vai criar outra conta Só que com o Face Ou vai continuar a mesma conta, só que logada com o Facebook Tipo, por exemplo Eu logo com o Facebook, aí sei lá, cria outra conta Nível 1 e tal Ou continuar essa mesma conta aqui Só logada com o Facebook Tirem, se você sabe, né? Tira essa dúvida aí pra mim nos comentários Você vai me ajudar muito, ok? E se for isso, cara Eu vou fazer uma coisa aqui Que eu nunca pensei que eu ia fazer Mas eu vou fazer Eu vou assinar o VIP Que o VIP é esse negócio aqui, ó Que é tipo, vários bônus, tá? E eu tô pensando em assinar o VIP Que dá muitos benefícios Mas o que a gente vai fazer hoje? Bom, hoje a gente vai fazer uma batalha no torneio Dos Almoxes, né? Que é o dinossauro, entre aspas, novo, né? Bom, teve o torneio dele Até porque lançou um híbrido novo Deixa eu ver aqui no Pteranodon Lançou, galera, um híbrido Do Pteranodon Com os Almoxes E aí, por causa disso A Ludia, né? Dos Jurassic World Lançaram o torneio dos Almoxes, né? Deixa eu tirar isso daqui E aí Tem gente batalhando aqui, tá? Eu tô nos 10 melhores, tá? Que é a liga dos... Como é que é o nome disso aqui? É a liga dos... Deixa eu ver Liga dos Caçadores, ok? Eu tô nos 10 melhores 49 dos 10 melhores Torneio começou faz um pouquinho tempo, né? Mas então Hoje vamos fazer uma batalha No torneio dos Almoxes, tá? Mas primeiro vamos conhecer Meus dinossauros aqui, ó Eu quero mostrar pra vocês Meu parque, tá? Eu sou nível 34, tá? Eu já tive uma conta Nível 50 Com bastante coisa Mas eu perdi Bom, aqui nos carnívoros Temos uma Jongasauro Gualong Gigantossauros É que tem meus carnívoros mais fortes T-Rex Piro Raptor Velociraptor Eu tenho um híbrido só, tá? O único híbrido que eu tenho É um híbrido raro Que é o Nundagossauro Que inclusive eu criei ele Faz pouco tempo, tá? É o Nundagossauro E só isso, né? Ah, eu tenho um VIP aqui também, ó É o Mastodonsauro Eu comprei ele com pacote ouro puro Mas então, pessoal Vamos lá batalhar No torneio dos Almoxes, né? Eu tô muito pobre de Dinobugs, cara Tô só com os Dinobugs Mas eu acho que quando eu assinar o VIP Eu creio que Com aqueles pacotinhos de VIP, né? Que eu vou comprar quando eu assinar Eu acho que quando eu assinar o VIP Os pacotinhos de VIP Vai vir bastante Dinobugs, tá? Então vamos lá entrar nos Almoxes, né? Pra gente poder batalhar aqui Eu vou batalhar com os meus mais fortes, né? Esse torneio, galera É diferente Porque esse torneio só pode usar Amfibio e Pterossauro A minha sorte É que o bicho mais forte que eu tenho É um anfíbio, tá? Então por isso Dá pra me batalhar aqui, ok? Bom Que estratégia eu vou usar? Bom, eu vou colocar um Nundagossauro Um Pteranodon Não, acho que não, velho Não sei Porque a galera que eu peguei Tá colocando muito Tá colocando muito Pterossauro Muito anfíbio, quer dizer Eu peguei um cara que tinha 3 Pterossauros Então acho que eu vou colocar O Pteranodonte Não, tô pensando aqui Ah, vou colocar o Nundagossauro O Pteranodonte E por último vou colocar O meu Mastodonsauro, ok? Eu espero que dê tudo certo, né? Então bora lá Começar a partida Vou dar um corte aqui Até carregar meu oponente E já volto com vocês Bom, galera Voltou aqui Tá aqui está o nosso oponente Que nós vamos enfrentar agora Ele veio com 2 Ele fez a mesma estratégia, tá? Ele veio com 2 anfíbios E um Pterossauro Bom, eu vou começar colocando 1 na defesa Eu não vou começar no bônus agora, tá? Até porque Ô mano, Nundagossauro Valeu a pena fazer ele, tá? Até porque eu considero ele forte Eu só preciso de DNA Pra poder no nível 20, tá? Mas ele não é fraguinho não, cara Eu acho ele bem legal até Um trocopo de Morfodonte Porque tem vantagem de classe, né? Acho que eu já sabia Que ele ia fazer isso Bom, eu vou colocar Será que eu sacrifico O meu Nundago, velho? Acho que eu vou colocar 2 no bônus, tá? Ah sim, uma coisa Que eu estou fazendo muito, galera É sacrificando alguns dinossauros Pra dar bônus pra outros, ok? Isso eu não sei Se é uma coisa muito boa De se fazer Vamos lá, né? Vou ver o que ele vai fazer aqui Me ataca, filhão Não, ele não atacou, tá, galera? Então eu vou colocar tudo no bônus E vou atacar um Pra ver se eu consigo Dar uma porrada nele Não, ele colocou 2 na defesa Então Por enquanto tá bom, né? O que eu queria fazer Já foi feito Eu quero juntar Os 4 de bônus ali, né? É uma menina Que tá batalhando com a gente Ali pela foto Caramba, ele não atacou ainda, véi O que ele quer fazer, véi? Acho que ele quer juntar O bônus de 8 Peraí que eu vou atacar ele com 4 Será que eu derrubei, véi? Não, não derrubei Mas ele ficou bem fraquinho Nossa, além de eu conseguir Juntar o bônus Eu consegui dar muito dano No de Morphodonte Que era o pior daqui Meu pior inimigo Uma coisa que eu percebi, galera Que quando eu coloco De no fraco aqui Vem de no forte Quando eu coloco de no forte Vem de no fraco Bom, ele atacou com 6, tá? Ele deve ter 2 de defesa Eu acho Bom, se ele atacou com 6 Ele deve ter pegado O bônus de 8 Ele deve estar com 2 de defesa Então vamos atacar com 3 Vou colocar 2 na defesa E 3 no bônus Ah, não Ele tava com 1 de defesa só Ele deve ter colocado no bônus Ou ele nem tinha o bônus de 8 Eu acho Ah, agora o Metreon Ricos tem desvantagem Contra a gente E depois vem o Nunda Sushos Que também tem desvantagem Contra o Piteiro, né? Ah, lembra Eu tô incubando, tá? Um piteiro andando Não pra colocar ele no nível 20 Bom Vou colocar 4 no bônus E vou colocar 3 no ataque Pra ver se eu consigo derrubar Nossa, não derrubei Mas dei muito dano Porque ele defendeu 2 ali Ele defendeu 2 Só que pegou 1 nele Bom, ele tá com 6 de bônus agora Tá gravando 7 minutos praticamente Deixa eu tirar esse negócio daqui Vamos ver que ele Nossa, ele atacou com 6, velho Que menino agradecevo Bom, ele atacou com 6, tá? Então Isso foi muito bom pra mim Até porque eu queria Que ele atacasse com 6 Bom, o Nunda Sushos não dá nenhum dano Então eu vou me atacar só 1 Vou colocar só 2 aqui na defesa E vou colocar o resto no bônus Que a gente vai arregaçar Com o Nunda Sushos Com Mastodonsauro Aí Ah, o Nunda Sushos tem só 100 de dano, velho Acho que se ele tivesse o bônus de 8 Acho que ele me derrubava com o bônus de 8 Bom, acho que ele vai atacar com 4, né? Se ele não atacar com 4 Eu vou arriscar Até porque a gente tem 8, tá? Acho que um golpe meu Deixa eu derrubar ele Então Nem preciso ficar com medo Então vamos atacar com tudo, tá? E adeus Nunda Sushos Nossa, ele colocou 2, velho De qualquer forma O Nunda Sushos deu um couro nele Então já era Nossa, 4 mil de dano Conseguimos, galera Vencer aqui Esses dinossauros Ok? Bom, vamos esperar E carregar pra ver a roleta Eu não vou confiar muito, tá? Porque eu só consigo porcaria Nessa roleta aqui A única coisa que presta Que eu consegui nessa roleta Foi um pacote aquático E um pacote super raro, cara O resto eu nunca consegui Nada que presta Nessa porcaria Dessa roleta Do torneio, né? Bom, vamos ver Que posição que eu caí, né? Fui pra 12 dos caçadores Cara, então eu tô subindo Bem de posição Vamos ver o que eu vou pegar De bom aqui, cara Nessa roleta aqui É difícil muito Eu acho que eu vou pegar Alguma coisa útil É, peguei comida Até 3 mil de comida Então nem foi uma coisa assim útil Mas pelo menos subimos o ranking No negócio dos Almoxes Aqui, ok? Mais tarde eu vou batalhar mais Tá? Depois nesse torneio Ok? Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Também comenta aí Se você quer mais vídeos É nóis Falou E eu fui E eu fui O que é isso?